A CIDADE NO BRASIL 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 O lado do meu, o lado do som, o lado do meu. Por isso, porque não dá isso. Tem uma capacidade de cura muito grande, eu disse, talvez. Eu disse, talvez não, porque isso não é um caso que eu tinha aquela capacidade de cura. A chave, às vezes, não fica o que eu disse também. Não dá isso. Nossa, obrigado. Eu pedi a Rosa, desculpamos a parábola do final de sábado. Pois é, e a gente chega a uma escorpiana aqui que mostra pra gente essa coisa da luta, não é? Com os nesses pedidos, que eles devem fazer. Eu pedi a Rosa que falasse disso, porque a gente é necessário, e tudo que tem acontecido e foi culminando com o processo que nós vivemos, estamos vivendo no país. E aí, eu escrevi essa frase, eu queria transformá-la numa pergunta como vocês. Ou seja, a válida, tudo que a gente vai tentar conversar em contato. O que está aqui faz sentido pra vocês e em que nível? Eu acho que a gente não é o que cada um responde, a primeira pergunta, é mais simples. Vocês acham que é válida essa frase? Essa frase tem uma consequência de realidade? Claro que sim. Em que nível isso faz sentido pra gente? Fora do nível conceitual. Pra nós, a experiência da unidade, o somos todos um, o algo não apenas conceitual, no mundo ideal, no mundo transcendente, no mundo em que a gente se dirige, através da oração, através dos nossos pedidos, ou que a gente acredita que habite os anos. Mas, nesse mundo e dentro de nós, nesse conceito de unidade, essa experiência de unidade, é uma pergunta que eu estou fazendo a vocês e faço a mim também. ela é, além do conceito conceitual, da sua estrutura conceitual, ela é a realidade da vida de nós, esta unidade da vida, a unidade da nossa, faz sentido. Mais do que faz sentido, ela está em caminhos de realização, estamos trabalhando pra isso, porque eu não tenho o direito das coisas que estamos. Sinceramente, estamos, estamos conseguindo ou não, a luta, é um fato que essa luta está se desenvolvendo, e cada um, com a sua luta, ninguém julga ninguém. Mas, eu acho que muito, de uma forma muito ilustrativa, nos últimos dias, e mais agora, a partir de agora, nós temos uma excelente oportunidade de aumentarmos esse trabalho e mostrarmos a palavra é mostrarmos a mentirada. Aumentarmos esse trabalho e realizarmos dentro de nós mesmos a potência que está guardada dentro dessa expressão. Somos todos um, unidade. Apesar de todo mundo aqui, tenho certeza, estar tentando entender isso, fica muito longe da nossa prática ainda, essa verdade. Nós somos seres que a ilusão parte, e ao partir, na origem, inclusive na palavra, partir, é usado na política, com muita expressão mesmo, com muita propriedade mesmo. e como bem falou a Rosa, a coincidência de momentos vibratórios que vivemos, todas as expressões que nós puxamos, sem conceituar nada, falado, para não ganhar nenhum, mostra que o nosso lado partido emerge com muita facilidade. e a unidade fica quase sempre esquecida, não só como conceito, porque nesses momentos até como conceito a gente esquece. A gente parte mesmo. O outro é o nosso inimigo, é aquele que é contrário à nossa ideia, e aquele que vai, enfim, vamos nos restringir aqui ao que nos interessa e importa. não só no nível conceitual, também no nível conceitual, e tão muito menos em realidade. Mas nós somos todos buscadores desse processo. Se para nós faz sentido que a unidade seja a verdade fundamental daquilo, é a nossa obrigação buscá-la como buscadores de verdade estrutural. E agora, nesse momento, no país que nós estamos vivendo, há três semanas atrás, nós tivemos uma palestra da Quintena chamada Projeto Escuritual do Brasil. A gente falava, muitos de vocês não estavam aqui, nós vamos ter uma sequência aqui, de pessoas lindas, não é um curso. Então, eu tenho que ser uma hora encolhada a me referir a coisas que a gente já falou em outras semanas, porque muitos de vocês não estavam. Mas, com essa conversa, agora a gente fala na palestra, o Projeto Escuritual do Brasil fala exatamente de algo transcendente que forja a base espiritual desta nação, e que nós vimos agora nos últimos dias, quão difícil, e temos visto nos últimos anos, quão difícil é nós fazermos essa história rodar, sem acusar um ou outro, porque as acusações são todas estéreis, porque nós rodamos, 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 se nos informamos melhor, vemos que as coisas todas voltam e vêm em círculos. Não é isso que nos interessa. O que nos interessa quando falamos do Projeto Escuritual do Brasil, é nós exercitarmos, não no nível conceitual, mas no nível real, isto aqui, a unidade. E o que é a unidade? A unidade é aquilo que nos une todos. Tudo. Sem exceção. A pessoa que nós mais odiamos, a pessoa que nós mais amamos, o ser que nós mais expressamos, ao ser que nós mais admiramos. Se para nós este conceito é válido, não adianta nós admirarmos o conceito e na hora de trazê-lo para a prática, nós o desprezarmos, ou seja, a unidade, ok, eu acredito que seja todo um sim, mas é todo um com as pessoas que eu gosto, com aquelas pessoas que me fazem bem, com aquelas que eu simpatizo, com aquilo que eu torço, ou enfim, cada um de nós tem as suas partições específicas e na hora de falar de unidade o processo se torna sempre mais complicado, pois chegou a hora daqueles que realmente buscam espiritualidade, que entenderem que a única saída é que nós recuperemos o Brasil dentro de um projeto espiritual que está traçado na sua atualidade, que é depositado tempos e tempos em mãos de pessoas que cumprem mais ou menos aquilo que poderiam fazer. a única saída é que nós percebemos que a unidade é uma realidade ainda que oculta, ainda que desprezada e só através dessa realidade, só através de que esta frase seja a verdade de que somos todos um, nós podemos encontrar saída. Para isto, o convite da espiritualidade a partir de agora é que nós deixemos isso que a Rosa disse que veio à tona de um lado ou de outro nesse momento que nós vivemos de uma forma muito intensa nos últimos dias, talvez única na história recente do país, em que pessoas se degladearam, amigos, brigaram, como a Rosa diz, há um contexto que está mostrando com clareza e nós que temos um olho ou os dois homens voltados para a espiritualidade precisamos acordar rápido e invertermos o nosso processo de lamentar, de desejar o pior, de achar que vai continuar sempre tudo a mesma coisa, trabalharmos no campo da unidade. É um desafio não obrigatório. Ninguém tem a obrigação de realizá-lo dentro dos carros, mas nós precisamos fazer. Como? Não é compacto humano com o lado, não é apoiando nem dizendo nada, mas é trabalhando no nível da unidade. Nós não somos, se somos todos um, se para nós isso é verdade, não há seres isolados. Digo de um favor, quase que um favor, é um quadro, lá nessa hora que a gente apresentou no frateiro, ficava aqui que a gente sentiu o outro fora do lugar, sabe qual é aquele na escural? do outro centro? O que aconteceu é no armário? Uma versão de atendimento. Não se acorde para trazer uma imagem que eu não tenho e a nossa aula da pesquisa. Quanto é uma pena? Só para terminar antes de passar do que nós não somos seres isolados. Não adianta nós acharmos que somos. Hoje já não pode, não é mais, não é mais admissível que isto para nós e buscamos para outras pessoas é admissível. Para quem não tem conhecimento espiritual algum, é de si. Mas para aqueles que buscam conhecimento espiritual, para aqueles que traferam dentro de escolas essas espiritualidades tentando seguir aquilo que grandes vértices não só ensinavam como viveiras, o conceito de unidade de não isolamento tem que ser uma verdade hoje já tácita. Até porque a própria ciência hoje, a gente vai estar aqui algumas vezes aqui, a própria ciência hoje, quando trouxe à luz as teorias homográficas que se mostra com clareza que uma parte na verdade reflete o todo, a teoria quântica que diz de uma forma impressionante que uma partícula quântica pode estar localizada aqui nesse exato momento, nesse lugar onde eu tô aqui na gestão dos meus dedos e no oposto do universo, a mesma partícula dependendo da forma como se aproxima a nossa consciência desse processo, isso tudo nos faz ver que a unidade é algo real e pra trabalharmos na unidade nós precisamos ter consciência desperta e pra termos consciência desperta é preciso que nós faciemos as nossas partições de maneira eu diria madura eu gosto da palavra adulta porque parece criança uma coisa que não é madura não se aparece um processo que cada um de nós pode fazer porque voltando ao campo da ciência existe existe outra teoria também que corrobora esse processo do não isolamento de seres de processo tudo como sendo uma grande teia teoria que nós chamamos de teoria do caos e que já não se chama mais fala daquela história de uma bomboleta batendo asas no Rio de Janeiro provar por furacão interquímica nos diz que pequenos atos podem produzir pequenas causas podem produzir grandes efeitos distanciados no tempo no espaço mas jamais deixarão de produzir efeitos o que significa o seguinte se a minha bomboleta bate asas o que eu estou querendo dizer por isso se eu penso se eu tenho emoções se eu tenho conceitos dentro de mim em relação a qualquer coisa expresso de uma tal maneira isto tudo está batendo asas vamos chamar assim nessa alegoria no grande mar cósmico então as minhas ideias as minhas emoções os meus pensamentos as minhas frustrações as minhas enfim tudo que diz respeito a mim está agindo certamente tendo reflexo de coisas que eu recebi mas eu estou agindo e devolvendo para o universo causas que são efeitos também mas enfim vamos tratá-los como causas a partir de nós essa história vai influenciar o todo sempre ainda que a gente ache que não portanto a maneira mais inteligente de tratar o conceito da unidade é compreendê-lo compreendendo entender o que ele significa e agir de acordo com ele até porque eu vou contar um detalhe o que a Rosa falou e falando de escorpião para a gente entender que é possível que a gente faça isso assim agora vou mostrar para vocês a história do isolamento isto aqui é um yantra imundo é difícil para quem está lá de trás mas eu vou tentar traduzir para vocês o yantra a gente tem um outro aqui o arubano você vê que todas as formas yantricas básicas elas se constroem como esse quadrado como se fosse uma espécie de cruz com retângulos menores as beiras todas elas tudo se inscreve dentro desse processo nesse daqui nós temos um ponto central e uma espiral que a gente pode enxergá-la saindo ou pode enxergá-la retornando depende da forma como a gente observa e aqui fora está o seguinte esse ponto central de unidade está desenhado aqui vejam lá um círculo negro envolvido com outro círculo claro a volta também é a mesma coisa o círculo eles não saem onde começam o fim e o início são a mesma coisa então vamos partir daqui vamos partir desse ponto único central dessa unidade básica do cósmus esses micro pontos aqui são a forma como o universo tudo que é criado se se não emanda desse círculo unitário na verdade tudo aqui é isto ou seja todos esses pontos que aparentemente estão isolados são um só que descemos mais do degrau vocês vão ver agora aqui eu vou reproduzir por aqui para mim pode assim para lá 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 o que eu posso fazer eu falo assim não sei peraí que não sei que não tem o BTO não vocês vão ver isso aqui como se fosse um círculo projetado para cima um pequeno círculo como se tivesse fora isto aqui é esse pequenininho como se ele quisesse sair daquele círculo maior onde está inserido em unidade isto aqui é o campo da ilusão que nós vivemos e aí a gente acredita que essa história toda aqui que é umba que é uma teia que liga é algo separado este égo separado é a origem de toda a aparência de mal que nós vivemos de todo o conceito de dizer que a treva a escuridão a partição são coisas ruins não são apenas polos que foram criados a sombra faz parte da unidade é preciso que a gente a regenere a gente a cure mas ela jamais será por si própria má ou ruim porque Deus não ou a divindade ou seja como for a gente chama esta força criadora jamais poderia criar algo ruim nem o homem também poderia criar algo ruim porque senão Deus não seria Deus então o processo é apenas uma forma de ver essa separação para ser trabalhada ela precisa ser conduzida e aí o yantra é a forma que denota o trabalho espiritual interno de nós reconduzirmos esta unidade ao seu processo ao seu trabalho e depois o homem se integra novamente no final a esta unidade ele se recompõe como ser esse vazio que está aqui dentro denota isto dentro dele não se encontra nada mais nada menos do que a própria unidade e isto aqui está também delineado nessa espiral aqui dentro do yantra olha os trabalhos de unidade a gente conhece como fazê-los é o que você me interrompeu aqui me interrompeu desculpe de uma coisa eu não sei o que você queria falar é todas as escolas espirituais nos ensinam como fazer trabalho de unidade em relação a abrirmos a nossa consciência dentro desse estado de realizarmos esse estado de passarmos a trabalhar em função dessa unidade isto sendo feito nós trabalhamos não só para nós como trabalhamos para a criação inteira resolvemos não só os nossos problemas como resolvemos os problemas ajudamos a resolver o problema de toda a criação e qual é o grande problema da criação qual é o pecado original exatamente esta sensação de separação que é uma sensação de sombra ok mas aí quando chega o tempo da sombra que é o tempo dos campeões o que vem é esta coisa brava que nós temos agora identificada nesses momentos especificamente muito importantes políticos que o país vive e que vai viver pode sim deixa eu levar para você o microfone é que atualmente o microfone está fazendo um aspecto de disponível que traz um guiamento lá o telefone está na plataforma que tem ali os poderes também que é o telefone então tem uma plataforma que é o poder que é o que é o que é o que é e eles dois estão na natureza que essas brilhas podem ter pode derrubar o poder e Saturno e Saturno e Saturno e Scotião exatamente e quando você fala de ilusão ainda também que é a própria ilusão dá o signo dele um detalhe você vai se fala que é real e Saturno e Plutão tem a ver com a e o poder com a passão com a salve com a e o e o e o e o e o e o quando nós resolvemos nós não resolvemos esse processo instituindo mais partição nós não resolvemos esse processo instituindo mais conflito nós resolvemos esse processo trabalhando na unidade o que trabalhar na unidade significa nós percebemos com clareza aonde nesta falsa e aparente treva eu ouso dizer falsa no sentido de que ela não reflete a realidade mesmo as sombras que vêm dentro de nós nós vamos imediatamente tender a identificá-las do outro esquecendo as nossas nenhuma delas nem a do outro nem as nossas são por essência condenadas como é que se trabalha no lugar olha eu pedi que a rosa falasse de abertura falasse de escorpião porque o signo escorpião é um signo do elemento águia é um signo de profundezas e quem mergura no mar no mar profundo Deus que não mergura sabe disso quando você vai descendo na superfície abaixo de 50 metros de 60 metros de profundidade já não há mais o solar possível quanto mais se vai aprofundando e a profundidade média do mar é mais ou menos 4 a 5 mil metros mas existem forças muito mais profundas a treva é total esta alegoria é a alegoria mais próxima de nós que encontrarmos dentro desta sombra em que todos nós esta sombra que todos nós temos guardadas no nosso lado do mundo encontrarmos alunos as escrituras nos dão códigos para isso o livro do Gênesis que uma semana passada nós falamos aqui dos segredos dos códigos do livro do Gênesis as primeiras 42 livros que expressam a correlação que a gente estava falando muito rapidamente no final terminam em que o mundo era caos e vazio caos e vazio significa trevas daí a gente para para pensar mas como é que faz sentido uma oração tão poderosa que pode reformar tudo segundo os cabalistas se baseia em um trecho que vai terminar exatamente na palavra torrui bomlu e vá bomlu que são caos e vazio que significa trevas se trevas são rumores ao contrário ao contrário fica muito claro que em vez de nós criticarmos a sombra do outro enquanto olharmos para nós e nos assustarmos o que nós devemos fazer é tomar coragem e mergulharmos profundamente nesse mar para que este caos e vazio esta matéria informe que possam dar origem melhor dizer não possam dar origem não possam revelar a luz que está na luz em um outro trecho das escrituras que são históricas são todas descritas por uma palavra Deus se escondia na treva de trás da treva Deus está lá um pouco assustador porque nós guardamos só o primeiro trecho quando Moisés ainda estava partilhando ele sobe o sinal e a sarça ardente que queimava e não consumia árvore como eu vi o filme o filme sério esta sarça ardente é um episódio naquele momento Moisés ouve um momento de Deus quando ele volta a Deus para receber a Torá Deus estava oculto numa treva e há saulos e fala em trevas paradoxalmente luminosas para o sinal para o sinal e o sinal de Deus hoje aqui vibra muito sobre o sinal e uma música que ele se expressava muito com fracões que ele dizia assim hoje hoje Senhor eu vim do livro profundo do teu ar eu vim do livro profundo do teu ar em busca das pérolas e amor esconder-se no fundo desse teu ar eu irei para ele para o sinal mas peraí a gente vai chegar lá chegamos profundamente eu quero achar as trevas que se encontram no teu ar dessa busca a pérola que se encontra no fundo no ar quando a gente faz o livro das águas você fala que é peixe já tem mas a água lodosa isso eu quero dizer o seguinte quando a gente mergulha lá no fundo a água do mar o mar lá no final é tão consistente quanto o outro eu estou falando desse mar por fim pode ser ficar parado ao outro onde o motos enfia as suas raízes e cresce mas dentro dessa treva e só com uma alegoria ou seja no máximo mais profundo onde a água é densa pesada a pressão atmosférica esmaga qualquer um é muito mais densa que qualquer outro você chegou ali no final encostando quase na terra mas é impossível vida a não ser aqueles seres que estão é isso mas o fato é esse mergulho profundo vem trevas oculta uma luz que a gente no primeiro momento não imagina que ela existe nós todos temos dentro de nós esse mar nervoso esse mar profundo escorpião nos convida sempre a mergulhar a mergulhar e conhecer e achar essas pedras ou vamos lidar com ele explodindo de vez em quando nesses momentos ou nessas horas ou em alguns então a vida expressão dos conflitos que a gente ainda está no lugar então o convite de trabalhar com a unidade ele tem que ser muito claro para que nós não ocultemos a treva e muito menos a apontemos somente no outro isso aqui é a forma mais fácil e mais comum de lidar com a treva nós tendemos a apontá-la no outro é queremos enxergar o ardeio no olho do meu irmão enquanto a treva e o nosso que dormita e deixamos de entender que tanto treva quanto a ardeira são simplesmente momentos de ilusão que podem ser recompostos com a unidade fundamental e como é que eu chego a essa unidade fundamental primeiro mergulhando nesse mar entramos de cabeça encontrando todas as nossas sombras sobre o nosso corpo mergulhando nesse nosso inferno interior com a coragem e descobrindo que ali o paradoxo do paradoxo divino aquele inferno interior é também é luz é a treva onde Deus se ocupa para falar com as leis é a treva que um salmo não sei exatamente o nome não sei exatamente qual é mas diz para ti senhor as trevas são luz e serão sempre mais essa para mim é a última das alegorias das confadações porque se a gente entende que as trevas são luz a treva em nós e agora presta minha atenção a treva no outro também pode ser enxergada como é que você enxerga a treva em mim como é que você tem a atitude que os grandes avatares se deram o olhar divino segundo Jesus Cristo não enxerga nem faz diferença entre bons e maus entre justos e injustos o olhar divino e agora vamos para a luz plena brilha como o sol e chove como a chuva sobre os dois isso é tão inatingível para a nossa visão partida que a gente costuma passar direto por esses trechos como algo completamente incompatível não só com a nossa forma de ser mas como algo que faça muito sentido faz sentido para nós e é bonito por isso que eu fiz aquela pergunta no início é bonito mas está no ponto do conceito o olhar divino é o olhar da unidade é o olhar desse ponto original de onde tudo parte dele partem as trevas e a luz e quando nós discernimos luz e trevas como coisas diferentes e coisas em conflito nós estamos conhecendo o bem e o mal mas não estamos conhecendo a Deus conhecer a Deus significa conhecer esse ponto daqui de onde treva onde treva e luz são uma coisa só e na prática como é que isso se dá se é isto que regenera o mundo se é isto que regenera todas as coisas se é isto que cura como disse a rosa o escorpião é aquele que tem a para de mergulhar com as suas conflimesas encontrar nesta treva a massa mesma substância mesma da luz outro grande exemplo que é muito fácil da gente entender é o exemplo dos átomos de carbono os átomos de carbono compõem único e exclusivamente isso é uma coisa que o mundo sabe mas ele repete o que cabe aqui nos falamos único e exclusivamente o negro o carvão e o diamante transparente transluce acho que todo mundo sabia não tem nenhuma diferença não tem nenhum outro átomo na composição do carbono da pedra de carbono do carbono mineral que do diamante muita coisa é os átomos de carbono no carvão se posicionam em estruturas hexagonais interessante né porque olha onde sai a nossa treva inteira os átomos de carbono quando se posicionam em estruturas hexagonais dão origem a algo negro como o carvão quando ele se posiciona em estruturas padronelares ou públicas aparece a transluciidez dos diamantes hoje se faz inclusive industrialmente você submete o carvão a altas pressões e fabrica diamantes assim você pega o carvão e vai criar os ícone é tudo a mesma coisa olha que exemplo que a gente tem aqui na nossa frente para entender que a unidade quando ela faz parte da nossa percepção ou quando nós efetivamente avançamos pelos seus caminhos nos faz enxergar as coisas com um olhar epânime e um olhar parecido com um olhar divino que vê tudo como a mesma coisa ao atingirmos eu não diria a plenitude desse processo mas ao entrarmos dentro desse campo fica fácil para a gente realizar as coisas que não são pedidas como cura do mundo o que é a cura do mundo? é o não julgamento quando nós não julgamos a gente não absorve nem condena o não julgamento é não julgamento não é você condenar e depois absorver ou absorver e depois condenar enfim o não julgamento é um estado que olha o carvão e o diamante como uma só coisa que são quando eu não julgo e entendo isso fica muito mais fácil eu aplicar aquela máxima sobre a qual Jesus bateu tanto que depois outros mestres depois dele vieram e outros já tinham falado antes que era o seguinte para que vocês subam em direção ao pai é preciso que vocês ajam como pai e agir como pai significa amar aqueles que odeiam vocês perdoar aqueles que te fizeram mal fazer o bem e revivir com o bem aqueles que fazem mal quando a gente usa o verbo fazer a gente pode substituir esse verbo por desejar pensar sentir vibrar se eu sou incapaz de fazer isto me desculpe eu ainda estou em um caminho apesar de ser tudo de Deus enfiado de cabeça na ilusão posso me achar o máximo posso me achar um santo posso me achar a melhor pessoa do mundo posso ter até a partir da visão das outras pessoas esse tipo de percepção mas não sou ao contrário quando o Otton conta essas histórias dos bêbados o Otton fala muitas vezes ele usa muito a figura dos bêbados ele também tem uma outra música que ele diz eu cantarei teu nome beberei teu nome me embriagarei com teu nome posso referir a Deus o Otton tem algumas histórias muito interessantes que ele fala que a pessoa que está ali aquele estado muitas vezes julgado de uma forma deletéria pelas outras possui grandes tesouros no Otton então na prática a gente precisa trabalhar com a unidade mas na prática ainda esse momento que nós estamos vivendo é um momento maior de se trabalhar com essa unidade independente daquilo que nós achemos a gente precisa confiar o que julguemos ou que tenhamos opinião ou que tenhamos partido nós precisamos confiar em que tudo é um e se tudo é um as pessoas a quem nós mais desprezamos a quem nós mais condenamos o lugar possui dentro delas a semente da unidade e se eu ajo dentro da minha semente de unidade eu poderia agir dentro dessa utilidade dela e de tudo o que existe o ser desperto é um ser curador não quando ele está especificamente realizando um ato de cura com alguém com esse ou com aquele que lhe pede o ser desperto é um ser curador com defenção porque a unidade nele vibra de tal forma e se liga a unidade de todos os outros são paradoxos que eu estou dizendo para a gente poder entender que a unidade é uma coisa só mas dentro daquela unidade o ser desperto influencia tudo e a todos e muitas vezes ele mesmo sem saber ou sem ter uma consciência plena promove a cura porque a harmonia de perceber a unidade em tudo já existe nele e portanto é muito fácil deste ser curar transformar situações se tornar um santo mas ele precisa mergulhar para se tornar visto em nós como nos temos unidades precisamos mergulhar dentro das nossas próprias estrelas ou descer aos nossos árvores pessoais o inferno do portão de toda forma faz parte da criação e ali existem coisas maravilhosas ocultas o carvão a unidade pulou o ar pode gerar as reações de combustão energia não gerou energia nesse processo todo de briga que o ano ali já nesses últimos dias essas energias precisam ser examinadas por nós que nos temos unidades trabalhadas e reconstruídas porque agora sim só para que a gente analise essa conversa hoje mais breve o projeto espiritual do Brasil nos pede isto se nós nos posicionarmos de uma forma destrutiva não duvidem-nos estaremos sendo corresponsáveis pelos fracassos ainda a gente não acredita que tem nada a ver com a história ou não porque por isso que eu escrevi ali vocês acreditam que esta frase aqui é verdadeira e se acreditam em que nível está esta presa só do conceito ou da realidade dentro da nossa vida eu tenho certeza que eu não passei o recado muito bem como poderia ter passado mas eu não quero me estender muito porque eu queria começar e terminar com esta frase assista ao comentário acho que a gente tem um salário mínimo hoje eu vou estar mais rápido é vamos fazer um trabalho de meditação para terminar até considerando esse trabalho de mercúrio no mar de zinema no mar no tônico no mar no dozo é muito é muito interessante existem algumas duas pesquisas que não fazem a chá perna mas é um desafio porque ser partidário de uma coisa ou de outra é muito fácil a gente vai achar todos nós vamos achar as recomendações e vamos ficar isso que eu estou falando não só nesse momento eu estou falando de tudo na vida mas trabalhar na unidade já é um desafio mais profundo exige de nós uma maturidade espiritual mas eu tenho certeza que onde nós está aqui por acaso se estamos aqui é que nós temos a condição de ao menos analisar isto e ver se faz sentido se nós estivermos em uma posição partida a gente recompor essa posição partida e usarmos a nossa força interna a nossa força de vida para esse trabalho de unidade não tenho dúvida que isto tem em frente não tenho dúvida que isto tem em frente então eu já tinha falado mais duas ou três vezes depois passava por hoje se você colocou a visão que eu passei até do que você expôs é o seguinte que a compreensão de todos somos um eu acho que ficou desperta em nós na conjuntura no Brasil falando especificamente tudo que nós passamos nessas últimas duas ou três semanas torna um despertar de consciência acho que toda essa confusão toda levou a um despertar de consciência geral eu acho que agora está começando a se mostrar nessa consciência coletiva de que todos estão no nosso somos todos um nós estamos todos no mesmo barco e é exatamente que somos todos um nós vamos chegar a esse entendimento vendo que todos estamos no mesmo lugar estamos no mesmo barco exatamente essa conversa é só uma coisa que pede a minha cabeça quando você estava falando sobre humanidade breve à luz que é engraçado como logo Nietzsche tem uma frase que mostrou muito bem nisso que é ele fala que você tem que estar preparado para queimar na sua própria chapa de embaga como se renovar sem antes que eu nasci sim como se renovar quando pensem em alguém que ele falou que Deus não viu a justiça desculpa com o pai certo feliz é um que eu não sou no misticismo relacionado a sua relação com Deus que eu não em vida e a sociedade física É uma grande mercurabilidade para as portuguesas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a gente pela fechada de um ato coletivo, de uma espiritualidade através de você. Porque eu acho que a cara precisa servir para a gente de uma forma geral. Porque a força egóica que atua nesse mundo, que é essa força egóica, é muito forte na gente. A gente se identifica com ela, fica conhecido. Para debater as ideias. Mas eu acho que também o caminho oposto é nos faz despertar essa necessidade de entrarmos mais em contato com os nossos próprios conteúdos, descobrirmos essas estrelas internas. Porque na medida que a gente está nesse caminho de autoconhecimento, a gente reconhece esses processos a gente e passa a reconhecer esse processo no outro, desenvolvendo uma medida maior de tolerância. e a tolerância é o caminho que vai nos levar para a humildade. Levando a palavra de Cristo, não é pai, perdão, eles não sabem o que faz. Ele tinha essa compreensão porque ele entendia os nossos processos. E essa medida a gente precisa desenvolver. Se a gente não fizer esse medo, se a gente negar, ao invés de aceitar e conhecer, a gente vai permanecer esse caminho. Então, negado pelo recado. Eu te agradeço pela observação das suas palavras, que foram muito prontas. Quer falar? Eu tenho uma coisa que eu já pensei, e a gente está falando que é um pouco do computador, quer dizer, o escorpião também abre com dinheiro. Tem, ocorre a gente a mais. Mas o escorpião é um dinheiro, um dinheiro. O dinheiro é um dinheiro. A vida tem o dinheiro. Aí, durante essa coisa toda, das eleições, eu não votei na Dilma, mas eu nunca senti que não devia dar dinheiro. Eu sempre achei que tudo que ela vai querer viver, fez para ajudar o que mais carinho, para amar que quiser. É uma coisa que eu acho que ninguém nem ia me encher, Deus que eu entende, não vou me encher. Agora, eu fiquei muito impressionada de mais ou menos pessoas que não votaram na Dilma, eu não pensei igual a ela. Era o tempo todo assim, estão dando o meu dinheiro. O meu dinheiro. E dentro dessa coisa da unidade que você está dizendo, dinheiro não é de ninguém. Uma realidade, gente, é sério isso. E você? Se você parar, sabe, bem na prática mesmo, nós estamos trocando dinheiro o tempo todo. Se eu chegar aos grandes banqueiros, todo mundo resolver tirar o dinheiro do que ele, tem 10 reais, todo mundo tirar os 10 reais do banco e eles ficam pobres. O banco é nosso mesmo. Você compra, todo mundo, cada pessoa, você pega essa roupa daí, é o seu dinheiro. A pessoa está ganhando dinheiro, com o dinheiro você compra essa roupa. E quem se emprega no lugar, está ganhando todos os salários, são pagos por todo mundo. o dinheiro é o seu dinheiro. O dinheiro não existe. Não é isso. É uma coisa ridícula você ficar lá, o dinheiro não está dando para aquele miserável, aquele nordestino lá, que não se faz errado. O trabalho feito um desesperado, e vive uma dificuldade perdida. Toda aonde se chama que é maior, tudo isso. Mas, como eu disse hoje no Facebook, que eu moro no Sul Maravilha, não tem que olhar para o pessoal ficar lá. Então, gente, dinheiro não é nada. Não é nada, não é meu, não é seu, ele é nosso. É verdade, alguns anos atrás, eu fiz uma palestra sobre o dinheiro aqui. Eu me lembro que uma das coisas que eu gosto, quando eu comprar uma das roupas de tapete, as roupas que não vale mais nada. daquela de colecionador. Então, eu puxava essa nota assim, essa é o que você quer? Não, isso é como base nada. Por outro lado, em conceitura, as colecionadoras inteligentes, essa energia, a energia que dentro desse quadro não pertence. Nós somos movimentos juntos nessa energia, e quando a gente vai à unidade, a gente fica muito claro nisso. Então, a gente vai ser sobre um outro papo, que a gente pode ter no outro dia, mas é o que ela falou, é muito próprio, nesse sentido de como, como o escorpião fala disso, fala de tudo, mesmo o processo de acreditarmos que o dinheiro seja algo palpável, seja real, que pertence a alguém, é um processo de energia. você é o dono daquilo daquilo que você tem um tempo curto, longo, anos, dias, mas o fato é, essa energia, ela é única, e é, e é uma certeza, super abundante, não há escassez dessa energia, para trabalhar com a certeza, que é uma situação. você queria falar, alguma coisa? Eu só penso, gente, a gente pode falar, vamos fazer a nossa, a nossa, oi, é verdade, eu sou bem lembrado, eu sou um exercício, por exemplo, ele se livrar, é o dinheiro, e aí, o que ele faz? procura dar tudo, esse movimento é um movimento cósmico, quando você abre uma lenda boa, você abre um espaço, de atratividade, que faz com que as coisas venham a você, o Emmanuel que se recebe, é algo que é uma lei, e ele fazia isso, querendo, depois ele viu, que o agente estava a fugir, ele recebeu tantas coisas, que na ordem acabou, o avião, o presente, aquele monte, e acabou aceitando, no final das contas, porque, você não podia ir contra essa lei, mas infelizmente, a nossa lei aqui, na verdade, nem é recebendo, a nossa lei é recebendo, tocando mais, vamos fazer, deixa eu ver, deixa eu ver, a gente vai ver, a oração final, a oração final, esse tempo também, dentro do escorpião, esse período profundo, se reflete muito, na oração, porque, agora deixa eu só, não se apagar a luz da luz, isso é só no baile, aqui, nas leituras, nas leituras hebradas, não é essa música, não é só, 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 apesar dessa letra, não tenha, como Rejus, não há, na Kabbalah, a letra aqui, Rejus, não é essa, mas tem uma letra, muito interessante, a letra, vou falar algo assim, aqui, vou colocar aqui, está raramente expressa aqui, ela tem um, um lento muito profundo, e, ao mesmo tempo, nessa letra, existe uma outra, nessa está aqui, bem claro, que é um salto em direção ao alto essas duas letras são as mesmas elas estavam sozinhas sozinhas em direção ao alto como se eu subiando o chucarzinho mas existe como se uma âncora recolhendo no fundo essa letra é uma letra curadora mas por que ela é curadora? exatamente porque ela faz com que os mergulhos das nossas profundezas sejam necessários e sejam realizados para que a gente compõe a nossa treva pessoal consiga enxergar nessa treva pessoal nada além de Deus vamos admirar a gente vamos lá vamos respirar desamacicados de braço o corpo também autoritado ensina não só ele como os outros versos a respiração sobre o que poderia existir a respiração como os outros escorreram o ar também sentindo que de nós vai ser escolhida como que acompanhamos de uma forma de gestão responsável e certos da presença dos amigos que estão que vão estar ao nosso lado nesse momento vamos respirar de maneira ventilada vamos sentir que a caixa torácica se esconde e a base no diafragma também o distante da frente nesse álbum que de lá deixa o seu telefone não respirarmos o movimento da vida se completa esses ciclos misteriosos não fazemos isso em consciência o simples ato de respirar não agredemos a ele nenhuma visualização nenhuma mensagem específica já rindo do ar espero que todos estejam sentindo a luz o ar físico não é a única coisa que o nosso organismo penetra quando inspiramos e inspiramos as energias sublinas estão à nossa disposição e a nossa disposição disponível profundamente para silenciá-los pela sua acesa que vai trazer o serviço para a vida percebam a polêmica e a verdade como a alegria que vive os carregados e o que você está em cima é cada ato de respiração e o que você está em cima no momento da própria coroa não é mais como se possam ser escriturados e quando nos curamos vamos subir no nome da perna chegando ao corpo da nossa cabeça um sentimento as energias se conduzem nesse lugar as cores que vivem ainda que essas cores não sejam claras ainda que essas cores sejam verdes mas o mundo estará sempre a luz infinita volta em toda a cor que deve ser partida e nos levar na verdade e se deixar de nós a luz o Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...